A vítima descia de carro por essa rua aqui no setor Pedro Ludovico Teixeira quando o crime aconteceu. Os suspeitos estavam armados com facas. Inclusive exigiram dinheiro, celular e fugiram levando o carro da vítima. Inclusive depois de tudo isso, comandante aqui da Guarda Municipal de Aparecida, eles postaram vídeos comemorando, não é isso? Sim, eles postaram vídeos comemorando a ação deles, só que o veículo deles já estava cadastrado no nosso sistema de vídeo monitoramento da cidade de Aparecida, de Goiânia, e a gente conseguiu abordar eles trafegando pela avenida. E o que aconteceu? O que aconteceu na hora da abordagem? Como que foi essa abordagem? Quem vocês identificaram lá? Ele não postou nenhuma reação da abordagem, colaborou com a equipe, mas o celular já foi entregue para a vítima, mas o dinheiro que ele roubou da vítima não conseguimos recuperar. Quem é esse detido? Ele estava sozinho? Conseguiu prender todo mundo? Sim, ele estava na companhia das duas menores que cometeram o crime no dia anterior, comemorando ali, só que a Guarda Civil de Aparecida foi mais rápida, conseguiu interceptar, e esse cidadão aí, ele já tem uma vida bem extensa no mundo do crime. Trafo de drogas, roubo, furto, vários crimes nas costas dele aí. Inclusive ostentável, usava um tornozeleiro eletrônico? Sim, gostava de ostentar, várias fotos dele ali mostrando que ele estava no mundo do crime, acho bonita essa ideia aí, mas não é por aí que a sociedade deve aceitar, né?